No campo, o futebol era entre os servidores da Polícia Civil, lotados na superintendência do Sudeste do Pará. Esta foi apenas uma das inúmeras atividades dos homens da lei, durante a confraternização de fim de ano no clube da ABB, na Transamazônica, neste fim de semana. Nada de estresse, disse o delegado Rodrigo Pagi, que mesmo depois de um plantão agitado, ainda manteve disposição para confraternizar com os colegas de profissão, ao lado da esposa. Dá uma relaxada, um momento de contração, confraternização dos servidores da Polícia Civil, diversas pessoas convidadas, confraternizar esse final de ano, esse momento alegre da corporação. Além dos policiais, toda a equipe administrativa, funcionários do ML e da imprensa também participaram. Para o superintendente, delegado Alberto Teixeira, momentos como este são necessários e merecidos. Depois de um ano de muita labuta, de muito trabalho, a gente tem a oportunidade de hoje confraternizar com os servidores da Polícia Civil do Sudeste do Pará e com as pessoas que ao longo deste ano nos ajudaram sobremaneira para que a Polícia Civil aqui pudesse fazer o seu papel enquanto Polícia Judiciária e de alguma forma contribuir para a sociedade de Marabá e região na tão almejada paz social. Fazendo uma avaliação de 2012, o delegado disse ainda que esse foi um ano de bons resultados para a Polícia Civil da região. Em que pese as nossas dificuldades de pessoal, de estrutura física, penso que cada policial civil aqui foi um exército. Porque em nenhum momento eles não deixaram de enfrentar de forma aguerrida a criminalidade e as minhas determinações, apesar de todas as dificuldades. Então, em que pese tudo isso, eu reputo como positiva a ação da Polícia Civil no ano de 2012, aqui no município de Marabá e região. Quem teve bom desempenho foi premiado na festa. Brindes não faltaram. Uma forma de homenageá-los e incentivá-los que permaneçam com este ímpeto de labutar em prol da sociedade. Que é o que é o nosso desejo, é o que a gente tem repassado para eles no nosso dia a dia. A festa durou todo dia com a animação de junho e seu teclado mágico. E eu não me engano.